O XZL, presta atenção numa coisa. Nós temos uns amigos em Petrópolis. Moram numa casa bonita, com muito conforto. Nós já nos hospedamos várias vezes lá. Não foi, filho? E é pra lá que o Luciano vai. Petrópolis são 60 quilômetros do dia. Claro. Você vai poder ficar lá, se quiser. Ficar lá com ele. Ou então passar um final de semana. É um lugar bacana. Você vai gostar. Tudo bem, mãe. Mas eu também quero ir. Assim como eu tô. Não vou poder dançar mesmo. É, mas... Sempre dá pra fazer uns exerciciozinhos com os pés, né, Gisele? Ela tem razão, viu, Ana? Ela vai ter que ficar de molho mesmo, dez dias, uma semana. Não custa nada passar uns dias em Petrópolis. Tá, então sobre esse assunto a gente conversa mais tarde, tá bom? Mais tarde você vai dizer que não dá, que isso, que aquilo. Ai, Gisele, pelo amor de Deus, filha. Você tá parecendo uma criancinha de dez anos de idade. Mãe, eu conheço você. Foi no céu. Eles se gostam muito. É. E a gente sabe o que é um primeiro amor. Muitas vezes não é o grande amor da nossa vida. Muitas vezes não é o que vinga. Mas com certeza é dele que a gente se lembra a vida inteira. É verdade. Vejam, eu vivo cercada de seguranças, protegida o tempo todo. Mas não posso, eu acho que eu não devo, fazer a mesma coisa com meu filho. Ele tem que tomar cuidado, sim, claro. Ele é o alvo mais próximo de mim. Mas ele tem que ser livre. Ele tem que... Ele tem que viver sem esse medo paralisante. Toma conta de todos nós. Por isso, eu prefiro tirá-lo da cidade por um tempo do que obrigá-lo a viver como eu vivo. Senão, daqui a pouco, ele vai ter que aprender a... Senão, daqui a pouco, ele vai aprender a atirar também. Senão, daqui a pouco, ele vai aprender a atirar também. Senão, daqui a pouco, ele vai aprender a atirar também.